Fala, galera! Por que não? Assis, cara, tudo bem? Estamos com o Ark Survival Evolved Evolved, Evolved Meu Deus, cadê o... Ué? Sumiu! Ih, rapaz... Ih, rapaz... Você foi embora? Ah, não... O bicho foi lá pra longe? Tinha um piteiro aqui, mano... 145 de level... Cadê? Foi embora... Mas tudo bem... Deixa pra próxima, né? Já era... Aí, tá voltando... Será que é esse aqui? Cadê o Spy Glazer aqui? Deixa eu ver... É aquele ali mesmo, ó... 145, 27 de dano... 17 de vida... 20 de peso... Quero tomar aquele bicho ali pra ter mais um voador, né? A gente já tá aqui com a nossa águia... E aqui, galera, ó... Mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui na nossa base, ó... Eu comecei a fazer a fundação a partir daqui... Por quê? Porque aí vai ficar baixo... E aqui você vai puxando pra cá, ó... Porque não dá pra você colocar nada... É aqui... Então eu tive que colocar a fundação... E se eu coloco direto aqui, ele vai ficar muito alto... E minha cabeça vai atravessar o teto aqui... Então... Eu comecei daqui... Porque aí eu consegui abaixar um pouco... E fui puxando... Ainda vou completar... Completar isso aqui... Eu tenho até mais alguns aqui pra completar... Aí... E... Eu vou encher... Vai ficar bem bonito essa base aqui... Aqui embaixo... É a mesma coisa... Aqui eu não consegui fazer muito baixo... Mas eu consegui colocar no nível... Da escada... Não ficou tão alto o teto... Mas tá bom... Entendeu? Então dá pra gente colocar coisa aqui... Sei lá... Baú... Alguma coisa aí... A gente pode colocar ali embaixo... E aí... Essas ruínas aqui... Vai se tornar uma base muito útil pra gente... E bem legal... Beleza? Estamos aqui numa ilha no Ragnarok... Deixa eu ver se eu consigo mostrar no mapa pra vocês... Onde é essa ilha... É uma ilha pequenininha... Que tem ali no... 68... 69... Se eu usar o Spyglass... Eu vou saber melhor, né? Olha lá... 68... 16... Uma ilha bem pequenininha que tem ali... Muito boa essa ilha... Eu adoro essa ilha... Sempre quando eu vou fazer base no Ragnarok... Eu faço aqui... Porque é uma ilha privada pra mim, né? Tem um pierzinho aqui, ó... Um pier... E por falar em pier... Eu vou aqui... Fechar... O quadrado aqui, ó... Fechar um quadrado pra gente colocar a Moçassauro aqui... Né? Talvez eu feche desse lado aqui também... Aí eu coloco o Tussuteuts... E nós vamos tendo os bichinhos aquáticos, né? Então eu vou fazer o seguinte... Hoje eu quero pegar um Tatu... O Deid... Deidurictus... Ai, meu Deus... Esqueci o nome do bicho... Deu branco... Deidurictus... Deidurictus... Meu Deus... Deid... Deixa eu ver... Cadê a cela do Tatu? É Deidurictus não, mano... É o outro... Eu acho que eu escrevi errado... É Dai... Não é Dai não... É Deid... Deid... Ih, Rabo... Eu esqueci o nome do bicho... O nome exato... Quando a gente encontrar um Tatu... A gente vai ver, né? Eu não tô vendo a cela dele aqui... Então a casa caiu... Rapaz... Como que eu vou esquecer? Tá, mas tem um jeito de eu saber... Que é o seguinte... Eu tenho uma cela dele guardada aqui em algum lugar... É... Toda vez que eu fico com dúvida... Mano... Eu gosto de sanar essa dúvida, né? Aqui, ó... Ah não... Esse aqui é do sapo... Ih, rapaz... Nem cela dele eu tenho... Viajei... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Não vou reclamar não... Vambora... Vamos atrás do Tatu então... Pra gente... Por que que eu quero o Tatu? Porque o Tatu é um bom farmador de pedra... E eu preciso construir muitas coisas de pedra aqui na base... E tá ruim ir na machadada, né? Então... Vamos atrás do Tatu... Bom, tô chegando aqui na ilha de deserto, galera... E... Vamos ver se a gente acha o Tatu por aqui... Eu não sei... Eu sei que lá no outro deserto tem, né? Mas é que tem que ter deserto, né? Pelo amor de Deus... Tem que ter também, velho... Ó, tem um lobo ali... Lobo de deserto... Lobo terrível... Eu acho... Ó o Obsidian aqui, ó... Precisar de Obsidian é só vir aqui, né? Não é tão longe da nossa base... Só vir aqui pegar os Obsidian... Ó o Tatu... Que leve que ele é? 16... Sacanagem... Sacanagem, hein, Tatu? Mas eu acho outro... Pô, 16 forçou demais, mano... Eu coloquei aqui pros bichos ficarem tudo forte... E aí... Vim um Tatu de 16, mano... É pessoal... Isso aí eu juro que tá me perseguindo... Ó o outro Tatu aqui, ó... Tem dois aqui... 130... Ha 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 ha... Vê aquele ali... 135... Isso aqui é que ele tem 13 de peso... Só que ele é bom de vida... Melhor... É, aquele ali tá bem melhor em termos de vida e dano... Mas se eu cria peso, né? Tem mais algum por aqui? Vou levar tu mesmo... Tu mesmo... Bora... Levar pra uma nova casa... Sequestrando aqui, ó... De resgate... A nossa ilha é bem ali do lado, ó... Pertinho... Vamos direto pra lá... Pra deitar esse bicho aqui... Bom, galera... Estamos chegando aqui na nossa ilha... Com o nosso Tatuzinho... E pedindo pra você deixar seu like... Já se não deixou... Porque ajuda muito no engajamento... Se puder compartilhar ainda... Melhor ainda... Porque a gente precisa de visualização... Pra a série não morrer, né? A série é fantástica... Esse jogo é fantástico... Maravilhoso... Tem muita coisa pra gente fazer ainda... Ó... Chegamos aqui... Eu vou soltar... Ele bem aqui, ó... Aí... E agora vamos... Deitar ele, né? Errei? Ué... Nossa... Ficou escuro agora, hein? Vou usar o Spyglass... Pra mim ver quanto que falta aqui... Nossa... Ele tem sete mil de torpor, velho... Nossa senhora... Toma... Não, 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 não... Não! Caramba... Colocar no passivo aqui... Nossa, velho... Quase que a Gentavis mata o bicho... Pior que eu vou perder ponto com isso, né? E a Gentavis... Pelo amor de Deus, a Gentavis... Vai pra água não... Vai pra água não... Vai pra água não... Ai, troca... Acerta, acerta... Nossa, acabou a flecha... Mas ele caiu... A última flecha... Sofrimento... Aí, Tatu... Pronto... Agora vamos pegar a frutinha... Eu acho que eu tenho a frutinha roxa aqui, né? Tem... Tá... Eu tenho que fazer mais... Que agora eu tenho que pegar o Castor, mano... Foi cinquenta por cento do nosso plano já... E tu? Tu é o de cento e quai... Ai, 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 tu é o de cento e quai... Só que eu não tenho mais flecha... Fica aí, preso aí... As voadeiras não duram muito tempo... Troca... Eu tenho que fazer flecha infinita aqui, mano... Mas tá difícil... Aí, cadê? Acertei na cabeça, mano... Aí, ele vai fugir... Acertei! Ele tem quanto que torpou, mano... Eu nem vi... Nossa... Mais uma flechada e ele caía... Mais uma, velho... Sacanagem... É porque a boiadeira, né... Se eu tivesse flecha naquela hora... Eu tinha domado ele fácil... Aí, agora já foi... Não adianta chorar também... Vamos embora... Vamos embora... Vamos colocar frutinha aqui no tatuzinho... Parar aqui umas... Doze... Quinze... Vamos... Acho que vai precisar mais de quinze, hein... Bom... Deixa aí... E o pinteiro? Ah, esse não volta mais, né... Esse não volta mais... Ela sumiu... Esse já era... Vamos atrás do castor, então... A gente traz o castor pra cá... Só que eu preciso fazer mais flecha... Vou pegar mais aqui... Fazer narcótica... Fazer mais flecha... A gente vai atrás do castor... Bom... Peguei aqui umas narco-battery... Só que eu tava pensando... É muito sofrido pegar na mão... Eu acho que eu vou domar um bicho aqui qualquer... Um fraquinho, né... Não precisa ser nada forte... É só pra pegar as frutinhas mesmo... Pra gente... Ó... Level 25... Vamos desmaiar esse bicho aqui... Não vai pra água, não... Aí, caiu... Ótimo... Eu vou domar esse parassauro... Só pra gente pegar as frutinhas... Pronto... Deixa a domana aí... Enquanto isso... Eu vou esvaziar o meu inventário... Porque eu tô cheio de tranqueira aqui... Vai ficar pesado... Deixa eu ver o que eu posso guardar aqui... Essas sementes eu vou guardar... Que depois a gente vai plantar, né... Esse narco-battery vai pra cá... Aí... Vamos guardar essas quentinas... Tem muita fibra aqui também... O resto eu posso jogar fora, mano... Vamos jogar fora aqui uns lixos... Bom... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom... Deixa eu ver como é que anda o tatu... Vai demorar um pouquinho ainda... O parassauro já foi domado, né... O parassauro já foi domado, né... Só que eu tô sem sela de parassauro... Não sei se eu consigo fazer... Deixa eu ver... Tá faltando só madeira... Tá faltando só madeira... É fácil de resolver... Tem uma madeira bem aqui, ó... É... Aí... Pronto... Vem aqui... Parassauro... Parassauro... E vamos colocar a sela nele... E pegar as... As narco-bearers, né... Eu vou deixando fazendo lá um monte de... De narcótico... Colocar a sela aqui... Cara, eu perdi meu... Meu parassauro... Portão que eu tinha... Bora, parassauro... Vamos pegar esses matinhos aqui, parassauro... Pega aí, parassauro... Aí... Tudo bem... Vai ser melhor... A gente vai upando ele aí... E vai pegando as narco-bearers... Agora... Eu vou atrás... Do castor... E ela... Nossa... Pelo amor de Deus... É o nosso segundo plano, né... Tá faltando é carne podre aqui, né... Tem que colocar uma carne para separar aqui... Tem que colocar uma carne para separar aqui... Aí... Deixa assim que ela se apodrece mais rápido... Bom... Vamos atrás do castor... Cadê a Argentavis? Eita... Cadê a Argentavis? Ih... Ah... Ela lá em cima... Olha lá... Cadê a Argentavis? Vamos atrás do castor e a gente já volta... Estamos chegando aqui na área dos castores... Já vou ligar minha Spyglass... E ver qual que é o melhor... Em termos de peso, né... Olha os castor... Ih... Rapaz... Naquela hora que eu tinha vindo aqui... Estava lotado... Ele deram o desespawn... Calma... Aqui 70... 13 de peso... Caraca... Tinha um bilhão de castor aqui, mano... Só porque... Só porque eu quero... 5... 19... 6... 6... 9... 8... 12... 8... 5... 19... Outro de 19... Vou pegar isso aqui mesmo, vai... Bora, castor... Sequestro... 8... 8... 12... 10... Ih, rapaz... Acabou a estaminia... Vou pegar a estaminia... Ei, castor... Tudo bom? Você quer morar comigo? Eu te dou comida... Né? Ignorou... Vou pegar aqui... Vambora, pra casa... Agora é sequestro mesmo... Agora... A gente vai embora... Direto pra base... Tamo chegando aqui na base... Com o castorzinho... Agora é mais um... Pra nossa coleção... Vai me ajudar muito nos farms... Puta, tu já domou? Eita, mano... Ainda não... Mas tá quase... Tá... Vou jogar o castor aqui... Eu esqueci de fazer as flechas... Ih, rapaz... Ele tá indo embora... Ele tem quantos torpor? Dois mil? Eu tinha que fechar aqui, né? Porque aí nenhum bicho... Eu jogava os bichos aqui... É o que eu vou fazer, mano... Pera aí... Não tem um jeito... Vamos... Faz o seguinte... Vou pegar mais materiais... Pra eu poder fechar isso daqui... Mas eu já vou fazer aqui... Já um local de armadilha... Já... Deixa eu só tirar ele da água... Se não... Ué... Cadê? Caraca, mano... Agora que eu lembrei... Castor nada rápido na água... O bicho já tá lá longe, mano... Caraca... Olha o tubarão atrás dele... Caraca, o bicho já tá longe... Ai... Consegui pegar... Mas eu soltei... Porque eu pensei que eu não tinha pegado... Peguei... Pujão... Caraca... O bicho nada... Mó rápido, velho... O bicho caiu na água... Rasgou... É só que eu tinha que fechar ali... Acho que a gente tá... Não tem material aqui, né... Só tem metal... Tá faltando pedra pra mim... Pedra e palha... Eita... Eita, não... É só que... Só que eu posso fazer o seguinte... Eu vou pegar... Isso aqui, ó... Olha só o que eu vou fazer... Vou recolher essas daqui... Pra mim usar ali... Provisória... Ai, o que foi isso? O que que quebrou? Ah, tinha uma tocha aqui em cima... Ah, tá... Deixa eu ver... Cadê o castor? Já fugiu de novo? Já... O bicho não perde a chance... Aí, pronto... Quero ver ele fugir agora... Pegar as rentáveis... E jogar ele aqui dentro de novo... Só se ele fugir pela portinha... Que tem aqui, né... Faltou isso... Pronto... Vamos ver se ele é esperto o suficiente... Pra vir por aqui pela portinha... É nada... Fazer mais flash aqui... Aí... Agora a gente vai deitar aí... Chegou a hora, castor... Caramba... Eu tô lento por quê? Ai, caramba... Eu tava fazendo flecha, mano... E o bicho subiu ali... E o tatu não tinha conseguido subir antes... Que roubado... Vai, acorda logo... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Sem animação... Preciso disso não... Eu tava lento... Porque eu... Pega minhas coisas aqui... Aí... Vou ver se tá com a flecha certa aqui, né... Tá não... Quero ver agora, castor... Vem... Toma... Caraca, ele é rápido... Ai... Miserável... O personagem demora muito pra carregar a flecha, velho... Caiu... Aí... Já era, castor... Já era... Vou colocar 10 aqui... 10 frutinhas... Toma... Aí... Pronto... Muito bem, também... Amanhecendo... Já domamos... Eu acho que o tatu já domou, né... Deixa eu ver... Dá na hora de eu vestir uma roupa também, né... Mandando aí... Igual o mendigo... Ó... O tatu já domou... Beleza... Temos um parasauro pra pegar as narcobérias... O tatu pra pegar as pedras... Eu tenho que fazer a cela do tatu... Vou até fazer essa cela logo dele... Pra mim ficar livre, né... Deixa eu ver... Doi... Doi... Aqui, ó... Tá precisando de couro... Pra mim que eu tinha... Ah, tá aqui, ó... Toma aí, um monte de couro... Estela do tatu... Agora a cela do castor, né... Só que eu acho que eu não liberei ainda... A cela do castor... Aqui, ó... Estela do castor gigante... Fabricada na mesa de ferreiro... Só que vai sem metais, né... Vou já pegar os metais que eu tenho aqui... Prezentão... Coloca aqui... Coloca aqui... Ih, cadê os outros metais? Aqui, ó... Pronto... Aí que coloca aqui... Castor... Tá faltando o quê? Ih, rapaz... Um monte de coisa... Tá faltando só palha... E eu não tenho palha... Deixa eu ver se tem palha aqui... Não tem também... Ih, rapaz... Eu acho que eu não tenho palha... Não tava querendo bater nas árvores... Porque eu tô com medo de elas quebrarem... E eu ficar sem... Sem árvore, né... Porque aqui já tem pouca árvore... Na realidade eu vou levar até esse castor... Depois eu pegar a árvore lá na praia... Lá longe... Para não quebrar as poucas árvores que eu tenho aqui, né... Vamos ver... Castor... Muito bem... Então... Já fiz a cela do castor... A cela do tatu... Cadê? Aqui... As duas celinhas... Vou colocar aqui no tatu... A celinha dele... Já vou colocar peso... É, ele ficou pesado... Não aguentou o peso que eu tô carregando... Ih, buguei... Ih, rapaz... Buguei... Pô da árvore... Só que eu não tava querendo quebrar a árvore, mano... Ai, cara... Não vai ter jeito... Vou quebrar a árvore... Pronto... Vou ver o castor aqui... Hoje nós domamos dois bichos então, né... Dois dinos aí... Que vai ser muito útil para a gente poder pegar recursos... Eu vou pegar em off os recursos... E depois a gente volta para fabricar as coisas... Ó... O castor já foi domado... Deixa eu colocar a cela aqui nele... Vou colocar peso... Essa aqui ele não vai me aguentar, né... Bora castor, pra cá... Vim... Bora... Vim pra cá... Eu vou deixar ele lá no jeito... Olha o tanto de metal que tem aqui, cara... Metal eu tô tranquilo, né... Minha ilha tá boa de metal... Tem pedra também... Só tá faltando árvores, né... Ela não é muito boa... Ela não é boa de árvores... Muito bem... Olha aqui, ó... Tatu e castor... Nossa dupla sertaneja... Tatu e castor... Vamos tirar aquela printzinha... Tatu e castor... Tá escuro e chovendo, né... Tinha que ficar mais claro o coração... Pera aí... Sete da manhã... Torcer pra chuva passar... Eu tiro uma printz melhor... Vou terminando por aqui o episódio... Espero que vocês tenham gostado de Ark... Já domamos dois bichos... Vai ser muito útil... Pra gente poder... Pegar recursos... Pra fazer as fundações... Fazer outras construções... Eu tenho que cercar ali na água... Também... Vai poder... Quando a gente for pegar os dinos aquáticos... Que eles ficarem protegidos... E eu vou melhorar isso daqui... Pra gente fazer aqui... Como se fosse um local de... De... Prender, né... Os dinos que a gente vai domar, né... Então vou tampar essa portinha... Aqui nessa pedra... Não sei como o castor... Consiga subir aqui, mano... Não sei, mano... Eu não consigo... O Tatu não consegue... Só o castor... Consiga subir isso aqui... Mas... Talvez se eu quebrar... Essa... Esse metal aqui... Talvez ninguém mais consiga subir, né... Tem que fazer um teste... Driver pra ver... Deixe seu like... Se inscreva no canal... Compartilhe... Para os amigos... Chame seus amigos aí... Arte Survival Vovetic... Muito bom... Muito gostoso... Eu amo... Um grande abraço... E até a próxima...